Bom, se você cresceu nos anos 90 assim como eu e o meu querido Prandas, hoje se prepara que a gente vai falar sobre um dos melhores animes aí já feitos, Fly o Pequeno Guerreiro. Antes da gente começar a embarcar nessa viagem de nostalgia, quero lembrar você de se inscrever aqui no canal do Homem-Net, deixar um joinha e clicar no sininho também, porque tem vídeo novo sobre anime toda semana. O Bento é semanal e volta e meia tem o Hyperdrive também dedicado ao mundo otaku. Então vamos lá, Prandas, vamos trocar uma ideia aqui, porque eu sei que deve ter muitas pessoas que estão vendo esse videozinho aqui e é nova, de repente não cresceu ali nos anos 90 que nem a gente e não sabe quem é Fly, né? O nosso querido Dragon Quest, que se eu não me engano começou lá no universo dos videogames, né? Exato, Dragon Quest é uma das franquias mais clássicas, mais tradicionais do mundo dos games, é um RPG japonês que começou lá nos anos 80, foi inspirado em Dungeons & Dragons, depois serviu de inspiração para Final Fantasy e várias outras séries. É uma franquia que teve como talento logo no começo o Akira Toriyama, do Dragon Ball, que na época ainda não era tão famoso e acabou usando a série também aí como um trampolim para o estrelato. E é uma série de RPG bem tradicional, fantasia medieval, magias, cavaleiros, monstros, e que chegou a ter um anime antes do Fly, não foi tão bem, até apareceu aqui no Brasil, foi direto para o VHS, mas não emplacou. Aí depois veio o Fly numa série de mangá, que aí sim deu certo e virou anime. E um detalhe importante aqui, Lorde, é que o Fly, ele é uma aventura original, ele é inspirado no universo de Dragon Quest, que tem vários episódios, nem sempre um é continuação direta do outro, mas ele sempre tem elementos em comum. As músicas, a maioria dos monstros, algumas mecânicas desses mundos. Então o Fly, ele pega emprestado muita coisa dos jogos de Dragon Quest, mas ele é uma aventura original. É isso aí, como o próprio Prandas falou aí, ele chegou a ter uma animação ali em 1989, que só teve 32 episódios, e se você ver essa animação, você provavelmente vai estar vendo os inserts aí, é cuspido e cagado aí de Dragon Ball, cara. Dá para ver vários tracks, várias boomas, e quando veio para o Brasil, veio com um nome totalmente bizarro, né, que é Dragon Boy, que não tem nada a ver com aquele mangá lá do Akira Toriyama. E aí, tipo, por isso que muitas pessoas sabem, não sabem, na verdade, que essa animação chegou aqui no Brasil, porque ela não chegou com o nome de Dragon Quest, ela chegou com outro nome nada a ver. E aí a gente teve uma animação clássica que passava no sábado animado, cara, todo dia de manhã, e confundia muitas pessoas. Eu vou dizer isso, que eu era uma dessas pessoas que assistia Dragon Ball no SBT, também o Goku pequenininho aqui, ó. Sim. E depois ia assistir Fly e ficava, ué, que episódio que eu perdi para ele já estar com uma espada, com um dragão na testa, o que que aconteceu? Era uma animação que confundia, cara, na época. Cara, totalmente. Dessa época eu lembro muito, também com carinho, da música de abertura, do desenho do Fly, né? Fly, Fly, que era a paz e o inimigo destrói. Fly, 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 um pouco de mago e muito de herói. Que era uma música original, né? Feita aqui no Brasil. E até é engraçado que antes da gente gravar esse bloco, eu fui rever alguns dos episódios da série, que até que foi grandinha, né? Teve ali 46 episódios. E é muito legal você ver. Primeiro que tem... Eles tentam imitar a arte do Akira Toriyama, mas não fica perfeitamente igual ao Dragon Ball. Tem ali o jeitão do Toriyama, mas acaba tendo uma personalidade própria. E muitos dos dubladores do desenho, desse anime, o Lodge, depois ficaram muito famosos também fazendo Cavaleiros do Zodíaco, né? A gente tem o Gilberto Baroli, que é o narrador. Tem o Hermes Baroli, né? O Seiya fazendo um vilão logo no começo do desenho. E várias outras vozes que depois ficaram famosas em Cavaleiros, em outras séries e desenhos. Que legal! Uma coisa que deixa triste, assim, é que como essa animação só teve, acho que, 42 episódios, né? Ela não chegou a concluir o arco do Fly. Então a gente não viu o final verdadeiro. Se você quer ver o final realmente, você tem que ir pro mangá. Porque o mangá realmente fez muito sucesso. Foi publicado de 89 até 96. Foi sucesso de venda. Só que cancelaram a animação. Alguns dizem que tinha pouca audiência e tal. Outros falam que era treta interna lá, né? Com os estúdios. Não se sabe, na verdade. Mas chegou ao fim. E agora teremos, finalmente, um reboot digno. Cara, eu tô... Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Eu tô muito animado. A gente só tem um trailer curtinho, mas que eu achei bem empolgante. A qualidade da animação tá bem detalhada, tá bem fluida. Mas eu acho legal também, Lode, que você vê que eles tentam manter aquele jeitão de anime dos anos 90. Sim. Então não é tão caricato quanto os animes de hoje em dia. Tem alguns traços um pouco mais grossos, mais pesados. Que é bem típico daquela época. E não é só no anime. Eu até abri o parênteses aqui. O Fly vai voltar com novos jogos também. Vai ter um jogo de ação bem bonito pra consoles. Vai ter jogo pra celular. Mas o projeto principal desse revival do Fly é o anime que, cara, parece que tá muito bonito. É, exatamente. A palavra que você falou acho que se encaixa perfeitamente. Esse revival aí, né? Porque vai lembrar que há um pouco tempo atrás a gente teve uma animação na Netflix, né? Dragon Quest Your Story. Que, tipo, é maravilhosa. Eu gostei pra caramba da animação. Eu amei, assim. Não sei se é mais por esse lado nostálgico com o Fly, mas aquele universo é muito bom e muito bem desenvolvido. E agora eles vão trazer essa animação que vai pegar essa galera mais nova que, de repente, não acompanhou o Fly na nossa época, né? Que era chegar da escola ou antes de ir pra escola já tá ali assistindo o Fly. O negócio que eu acho legal do Fly e de Dragon Quest em geral, Lod, é que como ela é uma série tão querida, tão atemporal no Japão, é uma parada que acaba sendo nostálgica, mas também pode ser nova. Numa comparação meio grosseira, talvez é como se fosse a Turma da Mônica, do Japão. Porque tem o visual do Akira Toriyama, que todo mundo no Japão ama e conhece, no exterior também é super conhecido. E assim, até hoje, os jogos da série Dragon Quest têm o character design do Akira Toriyama, então mantém esse estilo visual. Então é perfeito, porque o Fly tem essa nostalgia do início dos anos 90, mas ao mesmo tempo ele continua sendo algo atual, algo contemporâneo. Para os japoneses, não é tão retrô assim. É algo que é de hoje em dia também. E como você falou, né? Teve, eu não sei exatamente se foram 11 jogos, mas lá fora é um sucesso gigantesco, né? Aqui no Brasil, que perdeu um pouquinho dessa onda, e tem que falar também que nem todos os jogos chegaram a ser publicados aqui, né? Vim pra cá. Então pode ser que a gente perdeu um pouquinho da onda aí. Mas, cara, o Fly voltando, que nem tá voltando... A gente tá tendo um revival de outros animes também, que eu acho que isso só já vira um bloco à parte, mas é legal ver como essa geração nova tá tendo essa oportunidade com esses revival, assim, sabe? Tipo, esses reboots, essas paradas que estão vindo agora com uma qualidade melhor, uma dublagem às vezes melhor. Eu espero que a abertura do Fly, o Pequeno Guerreiro, continue a mesma, cara. Chama o mesmo cara pra cantar, deixa mesmo, porque ela era perfeita, cara. Ela era muito boa. Eu concordo. Você falou aí dos jogos, acho que vale até dar uma contextualizada aqui. De fato, os jogos do Japão sempre foram um sucesso estrondoso. Tem até uma lenda urbana que dizem lá que o governo japonês proibiu de lançar Dragon Quest no meio da semana, porque a galera não ia na escola, não ia trabalhar. Então, assim, é meio lenda urbana, mas é fato que sempre que sai um jogo novo, tem filas quilométricas nas lojas, tem um monte de spin-offs, mangá, bonequinho, mas aqui no Ocidente nunca pegou. De uns anos pra cá é que a produtora atual, a Square Enix, voltou a investir com força. O episódio principal mais recente é o Dragon Quest XI, que tem no Play 4, tem no computador, tem no Switch. É um jogo incrível. É um RPG japonês bem tradicionalzão, sabe? Batalha por turno. É um jogo muito longo. No passado teve o Dragon Quest VIII, que talvez muita gente tenha jogado no Play 2. E pra quem quiser experimentar o passado da série, dá pra jogar o Dragon Quest I, II e III por um preço camarada no celular. Eu recomendo. Olha aí, que da hora, cara. Uma coisa que eu sempre quis na época, quando eu via Fly, era que tinha um comercial do bonequinho dele, que chegou a ser lançado aqui no Brasil. Cara, eu nunca tive, e era muito maneiro comercial, você assistir e querer o bonequinho do Fly, mas hoje em dia temos já várias action figures por aí, né, do personagem. Mas é um anime, cara, que marcou muito a minha infância, eu creio que de muitas outras pessoas. Tanto é que eu tenho um cachorro chamado Fly, então, tipo, tá aí, sabe? Mas eu acho que é isso, né, Pranas? Com certeza. Eu tô bem animado, gostei do pouco que a gente viu até agora, espero que o desenho final, quando ele for lançado, mantenha essa qualidade aí que empolgou tanto a gente, Lodian. É isso aí, eu também espero que mantenha, quem sabe tenha bastante episódio, né, a gente sabe que provavelmente vai vir num formato de temporada, né, a gente vai ver a primeira temporadinha, se de repente der certo, eles vão trazendo mais. Então eu espero que dê muito certo, cara, e a gente conclua tudo, já aproveitar que na época que tava saindo lá atrás, o mangá não tinha sido concluído, então o que que acontece? Tava ali, né, com esse embate, acho que a obra original, não vou lembrar exatamente quantas capítulos são, mas eu sei que o anime de 42 episódios pegou até o volume número 10, mais ou menos assim, sabe? Então quem sabe agora a gente não vê que nem aconteceu com o Metal Alchemist, sabe? Que eles fizeram um puta anime, o Brotherhood, que compila tudo bonitinho, deixa tudo entregue assim pra você. Eu espero que seja assim. Então, a gente tá empolgado com o retorno do Fly, a gente espera que ele venha em grande estilo, com a história completa, e aproveitamos aqui esse bentô pra embarcar também na nostalgia desse desenho que cativou tanta gente lá atrás no SBT. A gente quer saber de você agora, você assistiu o Fly? Você lembra da letra completa? Da música de abertura? Diz aqui nos comentários. E não esquece, hein, se inscreve no canal e clica no sininho, porque toda semana tem bentô novo falando sobre o mundo do anime aqui no Omelete. Valeu, pessoal. É isso aí. Valeu.